Nós deparamos com a colisão automoto, uma vítima de 32 anos, masculino. A princípio apenas escoriações e ferimentos nas mãos, né? Foi feito curativo no local e encaminhado à unidade de pronto atendimento de Apucarana. Fizemos os procedimentos básicos nossos, né? E curativos, na verdade. A vítima não apresentava lesão significativa, assim, com risco à vida. Apenas os curativos encaminhados à unidade de pronto atendimento. Trinta e oito!